Onde? Só tem eu? Baixa, 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 baixa Nossa, ganhou Nossa, fala Fala se não foi bonito Caraca, que porra Tem que voltar não Esse eu dei dois cheirinhos Não, tem dois, é um snipe E o do outro E essa daqui, essa daqui A terra? A terra foi plantada Esse é dual Dois meio, dois meio, dois meio Peguei meio Nada meio, nada meio Eu vi uma arma Tem um no meio ali, deixando um pouco ralfado Voltou, voltou, vai vir macaco Basicamente dos tanques Tenta matar ele Ai Ah, o do outro Ah, qual foi? Ah, pegar ativando o que ele tem ali pra ativar Não, ativar o negócio Tá ligado Quem tá de dual aqui? Não sei, velho É o Galaxy 1 Quem confia no cover do Keira pra descer ela rápido? Não Eu não confio Eu não confio Não confia não, velho Eu vou colocar janela Vou colocar janela Desce ela rápido Ok, let's go Não, relaxa, o cover é forte O cover é forte Ralf, Ralf Aí, ó Porra, aí Muita mira aí, tu tá ligado Tô plantando Boca pica Meu pai, meu pai é boca pica Tô plantando Vai vir Vai vir Nossa, mãe Tá batendo na nossa porta Matou? Matei, matei, matei Bomb has been planted Pera, muita mira aí Ah, não Vou ensinar pra pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Oh, cara Toma, não vai Bora de novo Bora de novo Vai Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Minha bomba tá com o pé do PH Nossa Ferrou, ferrou, volta Aborta a missão Ih, PHV-5 Vai, PHV, joga muito Eu morri É a fria Tem, muita mira aí Pode clinsar, pode clinsar Pode clinsar Pode clinsar Tô de errado A garra é igual o meu peru Ok, vamos Vamos Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Aprovei Ah, bomba Isso Muito bom, muito bom Ai, tem um no meio ali Vou pegar ele Vou pegar, velho Um de vida Mentira, tá não Oi, esse stock é bom, hein, viado É um B Nossa, algo da Tem dois B comigo Ai, tô dando isso, né Peguei um Morto Peguei o outro Quanto é que eu dei? Meu Deus, como é que tá? Tem dois B Onde que... só tem eu? Baixa, baixa, baixa Nossa, ganhou Nossa, fala Fala se não foi bonito Caralho Nossa, muito, muito bonito Cuidado Ele é muito baianinho Caralho, muita vida Fire in the hole Meu filho Tô fazendo uma bomba Smoky Gozei até de pau rolo É que se sou eu no momento desse Eu estaria gritando, mano Que parece que é uma hora mesmo É um PH da velho Claro que é bonito Tocou na mão Fire in the hole Fire in the hole Dois B meios Dois B meios Dois B meios Agora é até no final Boa, boa, muita mila Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Pega tiro Dois B meios Um de vida, tem um de vida aí no cantinho Tá morto Tem o meu, tem o meu Cuidado com o meio Cuidado com o meio Agora é a costa Agora é a costa Não, tem escada Escada, escada 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 Ah, ele já tava ali, velho Ah, velho Olha o timer Olha lá Isso Não pegou em tudo Tá da... Tá da... Agora é caber, mano Esse B tá bom de entrar Fire in the hole Tá vendo a suaagem Mas eles tão atacando Fire in the hole Fire in the hole Que isso, rapaz Fire in the hole Fire in the hole Tem que entrar na no garage Tem que entrar no Run Corpo, vai, vai Feast Peguei um Vou tiezer Taíz É Vou pegar ao meio aqui agora Tem um, tem um Tem um, tem um Já rampei ele O Krom já foi plantado. Bota no ar no ar, porra! Tá um patinho, porra! Eu vou giber a linha, caralho! Ok, pês calma! Cara, é doido! Cara, como é que tu joga com um chiqueira desse? Eu jogo com esses caras todadinho! Vai, vai, vai! Foi pra esse, Jog! Ó, arrafei muito ar, arrafei muito ar, atrás, né? 2,5, 2,5, 2,5 Peguei meio! Volta meio pra cá! Nada no meio, nada no meio! Eu vi um ar, mano! Pegagem! Tem um no meio ali, deixando um pouco rafado! Voltou, voltou, vai vir macaco! Vai vir macaco, planta fechado! Tá! Macaco, lá na, lá na... Tá sem outro, cuidado! Mota fechado! Tira a cara, tá meio! Quantas balas nesse dual? Tá bom! Quarenta e seis, quarenta e seis! Seis, velho! Seis! Basics do tanque! Tenta até matar ele! Ajude! Ai! Ele tava andando de um lado pro outro? Ele tava andando de um lado pro outro? É, tudo confio, cheio de medo! Cheio de medo! Eu tenho medo, mano! Ele tá andando de um lado pro outro! Vamo na imãnção! Vamos lá! Vamos lá, vamos fazer outro! Nossa! Ainda halfe aí ele, velho! Ache que o sniper tá meio, bora nesse B! Cuidado, velho! Vai entrar no chute! Vai entrar no chute! Tá, nós, tamo no meio, almoçado! Você tá matando. Vai aí na rua! Quer ir lá direita? Tô com um de vida, viado. Vai aí na rua! Tem que voltar não. Esse é o dei dois cheirinhos. Não, tem dois. É um snipe. E o dual. Tem um C. 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 Esse é dual. Tem um C. Tem um C. Tá aqui, tá aqui. Ai Ralfei, um de vida, um de vida. Vai passar, vai tomar. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Puta mira aí, cara. Boa, 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 boa. Cara, eu tô dois barras. Caralho, você ganha. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Matando 20 bonecas. Eu nem joguei a mão. É quadrado. Quadrado. Eu vou soar, eu mato. Eu faço a bugada. Peguei. Tá bugada aí. Corfei. Relaxa, ganha. Tá atrás do negócio. E aí? For, tá no aberto. Pegar XP. Tá. Esse é a 20 ctr, quer ver? Nossa, minha noção de jogo é muito bom. Aí, o LTR viu? Porra, muita mira! Porra, queira. Tá ligado, né, gente? Cali, pulou pra trás dano, viado. Que papo! Que isso? Nossa, que delícia! Pulou pra trás dano, viado. Vem aqui, vem aqui.